Oi gente, hoje eu vou trazer para vocês uma técnica super bacana para a gente estar conseguindo deixar a nossa samambaia maravilhosa. Isso mesmo, vem comigo que agora eu vou ensinar a vocês como deixar essa samambaia maravilhosa, viu gente? Vocês vão pegar, colocar no caso dentro de um balde de água, né? Vai colocar também aquele, né? A palha de aço, né? E deixar ela tipo oxidar, né? E ficar toda dessa forma, só molhar e deixar ela assim tipo no canchinho que ela vai fazer essa oxidação que precisa, colocar ela dentro da água e isso vai trazer uma acidificação muito bacana, né? Para a nossa planta que vai ficar maravilhosa, viu gente? Só misturar aqui na água, facinho, né? E quanto mais você deixar essa palha de aço, né? Ela molhada assim no sol, com certeza ela vai dar um efeito muito melhor. Vocês vão misturar também com humus de minhoca, né? Essa mistura. Olha que fantástico, fácil de fazer e com certeza a nossa samambaia vai amar, hein gente? Bora misturar dessa forma. Facinho, né? E mais nada, gente. Agora é só misturar. Olha que beleza. Fácil, né? Misturar direitinho para ficar top com a nossa plantinha receber, né? Todos os nutrientes necessários. Vamos colocar a nossa samambaia e o efeito dela vai ser fantástico com essa, né? Aplicação fantástica. Só vocês colocarem somente a água, né? Essa palha de aço oxidada e mais a humus de minhoca. Mais nada, gente. Muito fácil de fazer e o resultado é fantástico. Pode aplicar sem medo que vocês vão amar. Essa mambaia vai ficar magnífica. Dê uma olhada. Olha que show, gente, que fica. Bora fazer que com certeza as suas plantas vai amar e vocês também vão amar, viu, gente? O resultado. Olha que planta lindíssima. Como que fica? Fantástica, né? Bora fazer. Muito obrigada por vocês terem acompanhado novamente até agora e até o próximo vídeo e muitas coisas no caminho de vocês.